Salve galera do canal, e aí tudo certo? Bacana? Certinho galera? Então galera, vocês estão vendo aí? Estou aqui na minha loja aqui, eu tenho uma loja de refrigeração Eu conserto máquina de lavar, micro-ondas Ligando essa geladeira que top aqui Essa aqui eu consertei ela também, mas é minha essa aí Logo mais eu vou levar ela pra casa Então galera, o que eu vou falar pra vocês aqui? Eu estou mexendo aqui, já nas mangas deslocadas aqui Tá ela aqui, ficou pendente né? Pra poder colocar lá no fusca do Diego E agora aqui eu estou conseguindo concluir Porque aqui eu tenho a prensa E isso aí é fundamental Dá pra bater? Dá Só que você vai sofrer pra caramba mano Pra tirar principalmente esse pino do meio aqui Esse pino central aqui, que ele vai aqui dentro Mano, o do Crispim deu um trabalho monstruoso mano Pra poder tirar ele daqui de dentro Esse aqui ainda está suave Só que deu um trabalho mano Pra poder tirar aqui, não foi moleza não Mas aí mesmo assim eu consegui na prensa aqui Foi bacana Entendeu? E aqui é o seguinte galera O que que vai fazer aqui ó Quando ela vem, a original aqui ó Ela é dessa seguinte forma assim ó Desse jeito que tá aqui ó Montadinho e tal Beleza, aí o que que tem que fazer? Tem que tirar a bucha daqui de dentro Entendeu? Tem uma bucha aqui dentro Você vai ver que tem um relevo E tem a bucha ali dentro ali ó Aqui dá pra ver galera Que ele tem um certo relevo, tá vendo? Entre um e outro aqui ó Entre um e outro O que que acontece aqui ó? Você tem que tirar essa bucha de dentro aqui Essa bucha que vai aqui dentro aqui Que é essa aqui Entendeu? Eu já tirei daqui Pra ficar mais claro pra vocês aí Ela vai aqui dentro né Obviamente vai aqui nessa parte aqui Você tira ela O legal que eu gostei aqui Que ele é um roletinho Um roletinho bem pequenininho Que vai aqui dentro aqui Ele tem um joguinho de rolete ali dentro E o que acontece? Ele tá... Tá aqui dentro né Que nem agora tá... Dá pra ver aí ó Ó lá ó Jogo de rolete lá dentro Bem legal né Aí o que que eu faço? Venho com a prensa E coloco E tiro essa peça aqui Essa peça aqui galera Eu consegui tirar Com um socket desse aqui De número 19 Um M19 Ele deu certinho aqui Do que eu precisava Aí eu coloquei Um ferrinho aqui né Um ferro, uma haste E fui apertando na prensa ali Aonde eu consegui Tirar a bucha aqui Foi bem simples Não foi uma coisa difícil não De tirar Até mais fácil do que eu imaginava assim Essa aqui me surpreendeu bastante Porque o... O do Crespinho O bagulho foi louco Aí o que acontece? Ele já vem Muitos textos Fusca galera Ele tem essa peça aqui E tem deles Que não tem essa peça grossa aqui ó Entendeu? Só que o que acontece? Isso aqui parece mais um espaçador Sei lá É bem diferente E as peças novas que vem A... No caso aqui da manga deslocada Ela já vem O alto relevo aqui ó Tá vendo? Isso aqui é a parte que vai o retentor O retentor ele passa aqui em cima Essa aqui ele já vai É... Já vem pronta já Entendeu? Eu achei bem bacana Essa questão aqui ó Bem legal de verdade Eu curti pra caramba Aí o pessoal vai perguntar Mano, mas qual a diferença De uma da outra ó A diferença aqui galera É bem nítida Se você notar aqui ó Tá vendo aqui ó Ó A parte... A base do eixo aqui dela Onde vai preso aqui na... Nesse telefone Ele tá aqui embaixo E o... O eixo vai lá pra cima Entendeu? Aí ele faz esse... Esse tanto aqui De deslocamento Pra cima Ou seja Mesmo que você deixe o sistema Ele alto Ele vai ficar rebaixado Entendeu? É bem legal pra caramba Eu curto demais Mesmo de verdade Aí tá aqui ó A traseira dela aqui Como é que é ó Tá vendo? A diferença de um pra outra O eixo daquela ali Ela tá bem rente A... Aonde vai a bucha central Essa aqui não Essa aqui ela tá Bem pra cima Bem legal né mano Bem legal Eu curti pra caramba Essa... Essa manga deslocada aí Entendeu? Não tenho ideia de valor Bem legal de verdade Aí aqui agora Eu vou fazer o que galera? Eu vou remontar Não tem segredo nenhum ó Do mesmo jeito que você tirou o outro Você consegue colocar Que nem por exemplo aqui Essa peça ela vai trabalhar Dessa seguinte forma Assim Vai ficar legal pra caramba né mano Vai ficar legal pra caramba Aí aqui galera Na hora de montar É bem simples É... Vai essa arruelinha com furinho Ela vai aqui Nessa parte aqui ó Nessa parte aqui da... Da... Da manga aqui Beleza? Aí depois vem essa arruela aqui Com uma espécie de um... Eu não sei dizer pra vocês O que que é isso aqui É uma arruela Vai aqui dentro Ela não é ferro Ela parece madeira Sei lá Estranho É bem diferente Não sei o nome do material dele Vai aqui dentro E isso aqui Ele protege todo esse sistema aqui ó Aí na hora de encaixar ali na... Na manga ali É aquilo que eu falei pra vocês Ele tem o jeito certo de entrar Tá bom? Eu vou colocar ela meio que de lado assim ó Meio que... Reto assim Entendeu? Pra conseguir colocar... Ela aqui no lugar Tá bom? Se você ver ó... Ela tem uma cavidade bem ali ó Tá dando pra ver aí ó Ó lá Agora deu pra ver Tá vendo? Que ela tem uma cavidade Aí essa cavidade vai justamente Essa peça aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui em cima Aqui embaixo Ela encaixa direitinho ali Ela só entra de um jeito De assim ó Pra frente ou pra trás Entendeu? Pra frente ou pra trás Se você tentar colocar ela virada Ela não vai entrar nem a pau Só vai caber dessa seguinte forma assim ó Entendeu? É bem legal né galera Então vou montar aqui É... A outra Eu vou tentar colocar em algum lugar aqui Na loja Algum lugar aqui Pra poder eu conseguir filmar pra vocês aí Eu fazendo o processo Tá bom? Mas de início aqui Espero que tenha sido claro aí É isso aqui que tem que fazer Tá bom? Então galera Consegui aqui fazer o sistema aqui ó Já tá no lugar aqui Tem que tomar muito cuidado galera Com os roletinhos que tem aqui dentro Na hora de pôr Vocês viram que pra colocar a bucha É bem simples Dá pra colocar na marretinha mesmo Não precisa nem usar prensa Nada Ele vai bem macio mesmo E de boas Entendeu? Aí aqui tá montado aqui Já no jeito Ficou bem perfeito mesmo Sem folga nenhuma Tá bem bacana mesmo Entendeu? E é isso Agora vou levar lá no Fusca lá Do Diego E vou remontar de novo Tá aqui as antigas Vou levar Vou devolver pra ele Vai que um dia resolve Voltar o carro original né Vai tá aí Beleza? Então vou seguir os planos aqui Vou dar uma limpada nela Tá? Fica suja né mano Graxa né Consegui desenrolar aqui Agora vou levar lá na garagem Vou remontar E vocês vão ver o final dele ali Como fica com a Somente com a manga deslocada Tá bom? Então é isso aí Vamos que vamos Até mais Até daqui a pouco aí Rapidão Então galera Cheguei aqui na garagem Aqui Tô usando aqui o O capa ainda Tá ligado? E é isso Aqui eu tô fazendo o que galera? Eu tô Encurtando a barra de direção aqui ó Beleza? Deixa eu guardar a chave do Descarra aqui Tá ligado ó Original Tô Encurtando aqui a barra de direção aqui Que é necessário Encurtado 6 centímetros aqui galera Tá até Tá até aqui ó A torre do Fusca do Diego aí Encurtei 6 centímetros Que que você tem que fazer? Encurtou 6 centímetros lá na Na suspensão Você tem que encurtar 5 centímetros em cada lado Das barra de direção aqui Beleza? Encurtei já esse lado aqui ó Já soldei ela aqui Entendeu? Desculpa a bagunça Mas eu sou bagunceiro mesmo Encurtei Soldei aqui E o que que eu faço aqui? Eu simplesmente galera Não soldo Tuba a tubo Sabe? Colocar o tubo aqui Soldar em volta Não Eu faço o que? Eu coloco um ferro dentro Tá vendo aqui ó Tiro um cotoco assim Coloco ele dentro aqui Por exemplo aqui ó Coloco ele aqui Coloquei ele aí Eu vou encaixar Esse tubinho aqui Aqui E eu deixo um espacinho Um espacinho só Pro eletrodo aqui da solda Entrar dentro E pegar Tanto dentro dessa peça E dessa aqui Ah mano Mas onde você achou esse ferrinho aí? Esse ferrinho aqui galera Esse ferro aí galera É esse aqui ó Sabe que vai na Suspensão do Fusca aí Aquele ferro torce Aquele Barra estabilizadora que chama Entendeu? Eu corto ela Ela dá certinho Exatamente a medida Do Desse tubinho que vai aqui Desse cano aqui Entendeu? Esse aqui como é longo Não tem muita necessidade De se preocupar Mas esse aqui galera É o seguinte Você tem que medir ele De ponta a ponta Saber onde é o meio dele Cortar ele E encurtar aqui Porque se você cortar ele Por acaso aqui Quando você for soltar o pivô aqui Pra poder regular ele Alguma coisa assim Ele não vai ir mais Porque ele vai pegar Naquele tubinho que tem ali Aí é necessário você medir De ponta a ponta aqui Pra saber o meio dele aqui Eu aqui ainda saí fora Era pra ser aqui Mas beleza Fora isso aí Não tem importância Por causa que O tubinho que tá aqui Ele tá indo mais ou menos aqui Não vai interferir em nada não Beleza? Então é isso aí Sem segredo aí E é nóis Vou soldar aqui Obviamente não vou soldar Filmando aí Porque vai estragar minha câmera Mas depois de pronto aí Eu mostro pra vocês E já tá lá Já coloquei Já montei Já A A A A manga de eixo aí Já tá no jeito Já Entendeu? Aí agora só tá esperando Chegar essa peça aí Pra mim colocar lá no lugar E montar de vez E finalizar isso aí Então galera Deixa eu falar pra vocês Uma parada Já terminei aqui Já coloquei as rodas No lugar aqui Beleza? A altura que fica Aqui só tá A altura da Manga deslocada Tá vendo? Que bacana que ficou Ficou legal né galera Ficou na altura Padrão né? O Rafa tá ali Rafa aí Da antiga Do Antigos Vox Club Aí A gente é Aí é raizão Na nossa época Não tinha nada disso Né Rafa? É Eu sempre falei pra galera Aí ó O negócio de arrancar Vareta A gente era assim Inclusive o evento Que a gente foi Que eu fui né Com o Brutus Que eu ganhei Primeiro lugar lá Quem rebaixou Foi o Rafa Eu não manchava nada ainda Aí ele tinha rebaixado E no final Você nem foi no evento Só eu que fui Voltando com o trofeuzinho É mano E fui daqui Até São Bernardo do Campo Com o carro Que cano velho Mas ficou bom Entendeu galera? Então aqui é assim ó Aqui tá na altura Alta né? Vamos dizer assim Da manga Da Catraca mexicana Ali Ficou a essa altura aí Ele fica pelo menos Pneu para lama Entendeu? Não dá pra ver muito Que tá encurtado Pra caramba aqui Vai ficar pneu para lama Na manga deslocada Aí agora Quando baixa A catraca mexicana Aí a conversa muda né? Mas é isso aí Você vai ver Lá mais pra frente Vocês vão ver direitinho Como ficou o resultado final Beleza? Dei uma alinhada básica aqui Alinhei o O braço de direção ali Acertei a roda Mais ou menos Pra poder o Diego conseguir Embora tranquilo Mas aí logo mais Ele vai vir aí Pra fazer um alinhamento Direitinho E é isso Agora eu vou partir Pros facão aqui Aí Essa questão do facão Vocês vão ver No próximo vídeo aí Beleza? Então é isso aí E vamos que vamos Então galera Então ficou fechado aí É... Instalei As mangas deslocadas Ficou bacana De verdade Beleza? Então é isso aí Gostou do vídeo aí? Se inscreve no canal aí também E confira o outro vídeo passado aí Que foi quando eu fiz a suspensão encurtada e tal Vai tá nesse card que tá aqui Beleza? Então é isso aí Beleza? Então tá aí Gabrielzão Eu acho que... Gabriel não O Diego vai curtir pra caramba aí O Fusca aí Agora partiu pra traseira do carro É nóis galera O Bruce 79 Antigo Soul Club É nóis mano Tamo juntando a parada mano O Rafa falou que eu perdi a vergonha Lá 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 Perdi a vergonha de falar nas câmeras É nóis galera Valeu Tamo junto